Música Nesses 10 anos de reflório, eu quero aproveitar para agradecer como ex-presidente que fui por 8 anos à frente da entidade, o apoio de todas aquelas pessoas, o apoio de todos os associados, as pessoas que de alguma forma contribuíram para o crescimento dessa entidade que hoje tem uma representatividade não só dentro do estado de Mato Grosso do Sul, mas no Brasil, dentro do setor de florestas plantadas. Então eu quero aproveitar o momento, agradecer a todos aqueles que nos ajudaram, que me ajudaram, que acreditaram, que me apoiaram dentro do tempo que eu pude estar à frente e principalmente no momento em que a gente idealizou, montou e realizou o seu nascimento e que hoje é o sucesso que é nesses 10 anos. Música